Bom, primeiramente, boa tarde, senhoritas e senhores bravos que aqui continuam, sou ótimo a falar em São Árloa, que acho que até o meu discurso fica um pouco desbotado neste momento, mas, inicialmente, queria agradecer aqui aos presentes e estender um abraço fraternal à doutora Renata e a esta Casa de Defesa de Direitos, por um convite e oportunidade de trazer a pai aqui de São Paulo para contar um pouquinho da sua experiência, do seu dia-a-dia e das vivências tidas nos últimos anos com relação à temática da deficiência intelectual propriamente dita e isso, logicamente, que esbarra nos conceitos já amplamente debatidos com riquezas aqui relativos à interdição por aquela e as modernidades trazidas aí pela lei brasileira de inclusão. Bom, só para fazer um recorte inicial também, embora o nome APAE tenha uma presença de âmbito nacional, a questão APAE em si, cada uma vive por si só, cada uma é uma instituição independente. Então, o que eu trago aqui é a visão da APAE-Cidade de São Paulo, até porque os serviços, enfim, tudo aquilo que é oferecido acaba tendo suas devidas diferenças nos mais diversos municípios onde se vê o nome APAE. A única coisa, talvez, em comum é esse, seja o próprio nome mesmo e esse é o nosso tradição analzinho. Bom, para começar aqui, a temática da nossa mesa, os desafios da aplicação das alterações da lei brasileira de inclusão e a visão da rede de serviços, que muito bom seria se fosse esse chuchu beleza estampado na foto que vocês veem aqui. Muitas das vezes isso, na vida real, acaba não acontecendo. É um pouco para ilustrar ou para começar essa nossa conversa, eu me dei o direito aqui de fazer um resgate histórico dos diversos momentos em que, principalmente, começamos a dar maior visibilidade à questão da deficiência. isso talvez, desculpe, inicialmente aí na década de 90, o Brasil vindo de um momento de libertação, vamos assim dizer, de constituição bem incipiente e que também mundialmente a questão veio mais à tona porque se falava Natal ou demarcado o momento como o momento da integração. Ou seja, até então a gente tinha a questão da deficiência, que era muito aquela coisa relativa à exclusão mesmo. A gente tinha uma mulher em casa e que, em uma certa forma, permaneciam seus lutos, tinham até vergonha de expor seus filhos e muitos medo, aquele tradicional modelo de criar dentro de casa, até para os vizinhos não saberem que eu, pessoa humana, tive ou sou responsável de uma pessoa que à época se tratava como portador de deficiência. Isso tem esse rompimento abrupto na década de 90, porque essas pessoas, vamos dizer assim, acendem a luz. Elas saem para o mundo, elas passam a ser vistas, não começam-se a formar uma modelação universal de conceitos, inclusive de não entendam pelo lado preconceituoso, mas de privilégios que realmente essas pessoas precisariam ter para poder estar devidamente integradas e participando da sociedade. Embora tenha toda essa movimentação, toda essa situação de trazer as pessoas para o convívio social pleno, ainda a gente esbarrava em conceitos, principalmente daquilo que diz respeito a um sistema de proteção amplamente potencializado, ou seja, mais ou menos a história da galinha protetora dos seus pitinhos. Meu filho, ele vai andar, ele vai sair, ele vai passear, ele vai se integrar, mas eu tenho sempre que estar no comando. Eu tenho que ser o responsável por ele, por atos, por qualquer coisa que ele faça na sua vida cotidiana. Isso, logicamente, vem de traços patrimonialistas, construídos numa história muito anterior, e, logicamente, que traz toda essa questão do conceito de cidadania, atrelado àquilo que dizia respeito à vontade do terceiro. E o terceiro aquilo é esse pai, mãe, responsável, quem quer que seja. Faço aqui a minha culpa, chuto a bola contra o próprio gol, porque, inclusive, a pai, nessa época, a pai de São Paulo especificamente, potencializou muitos processos, muitas intervenções judiciárias de interdição, que era a palavra de na época, não se falava em curatel, justamente por achar que, embora o mundo estivesse aí posto, estivesse à disposição dessas pessoas, mas essas pessoas precisariam de um apoio, até dentro de uma visão positivista, vamos assim dizer. Preciso proteger o meu filho, porque, enfim, o que será dele, ou o que o mundo fará com ele, diante da sua dificuldade de expressão de vontade, essa coisa toda. Então, eu chamo isso para mim, e isso, logicamente, dentro de uma concepção jurídica legal, acabava sendo viabilizado pelos diversos processos de interdição. Muito bem falado aqui anteriormente, essa visão acabou sendo superada ao longo do tempo da mudança de cultura, principalmente porque não é um papel ou não é qualquer coisa do gênero que vai garantir a tão esperada proteção que se tinha conceitualmente aí na década final do nosso século passado. E aí, justamente, fica esse último tópico, qual é o efeito prático disso? Ou para que isso serviu, ou de fato, trouxe vantagens para a vida dessas pessoas? Até no fenômeno de contramão, a gente observa muito hoje, que as pessoas que acabaram sendo interditadas nesta época, hoje sofrem com prováveis processos de substituição de curatela. Porque o pai e a mãe, naquela época, principalmente pensavam, eu serei eterno e cuidarei do meu filho para sempre. E rezo todos os dias para que ele ouva primeiro do que eu. Isso é fato. E assim, os avanços, principalmente fisiológicos, médicos, determinaram justamente coisas ao contrário. Quando você tinha uma expectativa de vida aí de 30, 40, no máximo 50 anos, hoje, por exemplo, na Pai, nós temos uma sessão de envelhecimento que as pessoas estão esparrando ali, seus 65, 70 anos, facilmente. E muitos deles ainda vão acompanhados de seus pais ou mães, ou aquele que sobrou, que está lá na base dos seus 90, 95, que é bem aquela coisa. Estou aqui firme e forte, não posso deixar meu filho desamparado de maneira alguma. E esse desamparo, na cabeça fica justamente. Sou eu, o eterno, responsável por ele. Eu vou decidir a vontade dele. Eu, enfim, até a absorção para esses novos conceitos trazidos pelo sistema legal moderno, acabam esparrando justamente nesses paradigmas, nessas formações culturais, que temos que respeitar as devidas épocas. Com a devida crítica, enfim, com a possibilidade de conscientização, mas que, de fato, aí acabam se tornando, como bem dito aqui, a morte civil desde o centro dessas pessoas. Aí, superado esse momento, logicamente que a discussão vindo à tona, até porque aqui vamos pegar no âmbito do Brasil, considerando o nosso último censo do IBGE, praticamente um quarto dos nossos 200 milhões de habitantes são pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E dentre as deficiências, a intelectual deve estar em torno de 5% a 10%. Então, a gente mergulha depois, nos anos 2000, onde a discussão se aprofunda, as pessoas realmente tomam visibilidade, elas integram, de fato, a sociedade. E chegamos ao dito momento da inclusão, e talvez aí barra a emancipação, em que o mundo, de uma maneira geral, se preocupa, tem um olhar diferenciado. Tenho aqui uma crítica pessoal, porque muitas das coisas, ou das mudanças culturais, elas demandam de amplas discussões para discutir apenas uma coisa, a raça humana, sem respeitar as suas diversidades, as suas cores, as suas origens e as suas culturas. Mas, lógico que isso é principalmente um movimento construtivo, que em qualquer um de nós aqui, muito menos os nossos filhos, talvez não participem disso, mas eu acho que é uma boa semente a ser plantada para, quem sabe, daqui a alguns séculos, possamos romper com todas essas barreiras e enxerguemos a raça como uma raça humana, única e diferente em potenciais, principalmente. Vem esse movimento mundial, isso toma força principalmente com a Convenção Internacional, ali por volta do ano de 2006, 2007, 2008, e é recepcionada no ano de 2009 pela República Federativa do Brasil como uma lei constitucional. Ou seja, faz parte do nosso maior arcabouço, da nossa maior lei, daquilo que deveria ser cumprido com toda a força e vigor. Isso, logicamente, que gera a necessidade de uma regulamentação melhor para podermos adaptar isso à realidade brasileira. E aí a gente tem a chegada da lei brasileira de inclusão, em 2015, em vigência, principalmente a partir do ano de 2016, em que toda aquela carga paternalista ou aquela carga de necessidade de intervenção de terceiros na vida da pessoa meio que cai por terra. Mas também aqui não podemos levantar essa bandeira ou falar que achamos a fórmula mágica, porque tudo é muito novo, tudo é muito incipiente, e ainda vamos precisar de tempo para amadurecer e para construir, como já vem falado aqui, modelos positivos para que realmente essas pessoas sejam privilegiadas naquilo que elas possuem de melhor. Que, logicamente, vai esbarrar na sua possibilidade de ser uma pessoa cidadã perante a lei e autônoma no que diz respeito aos seus direitos e aos seus deveres. Isso eu acho que é a grande inovação, logicamente, que não podemos generalizar até porque quando a gente trabalha em uma temática dessa, e aqui estou com meus companheiros ali olhando um pouquinho com uma cara enunciada, a gente brinca muito lá na Pai, que bom se a gente tivesse uma cartilha ou uma fórmula mágica para poder enquadrar cada situação no seu devido quadradinho e resolver a situação da melhor maneira possível. Isso passa longe, é muito difícil de acontecer porque cada caso é peculiar, cada caso tem a sua particularidade e não há nenhuma fórmula de bolo ou qualquer outra coisa que possa nos indicar a melhor solução ou o que devemos usar para aquela situação em si. Isso vai muito de se deparar com uma coisa e de ver como é que isso daí vem de uma certa forma sendo construído ao longo do tempo quando se pensa em pessoas no exercício pleno de sua cidadania e de sua autonomia como pessoa humana. Bom, enfim, essas daqui seriam as partes mais conceituais para poder situar os momentos que indicaram toda essa mudança que nos chega no dia de hoje. E aí a gente vai entrar basicamente aqui, faço também o meia-culpa, porque direta ou indiretamente a Pai de São Paulo também pode ser considerada integrante da rede de serviços que está aí à disposição, principalmente no deficiente intelectual. E assim, são coisas que a gente vem observando, principalmente aí no nosso dia a dia e naquilo que começou principalmente a partir da prolongação e da entrada em vigor da lei brasileira de inclusão é um pouco daquilo que a gente observa e olha aí de uma maneira geral e que acaba trazendo aí muito problema para que os direitos de fato e a questão da cidadania seja plenamente exercido. Primeiro, aqui ainda a gente tem muita resistência à absorção desses novos conceitos, as pessoas trazem muito daquele ranço do passado ou mesmo desse sentimento protecionista, paternalista e para você mudar isso de uma hora para outra, se não for na base da educação, da mudança de cultura, a coisa continua ainda sendo barreira. Outra coisa também muito principal são as barreiras atitudinais, costumo dizer lá na Pai, aqui não é sem nenhum de espírito livre, aquilo que a LB se refere à barreira arquitetônica, talvez ela é com boa vontade, alguns tijolos, um cimento, a gente consegue construir uma rampa para fazer um acesso adequado. Mas o mudar a pedra íntima de cada um, o pensar, até essa visão meio tacanha, do dó, do preconceito, da discriminação mesmo, é um negócio muito complicado, porque você, quando vai se deparar, quando vai conversar, quando vai prestar um auxílio a uma pessoa com algum, principalmente com deficiência intelectual, você tem que estar pleno em todos os seus sentidos, principalmente aquele da escuta qualificada, do afeto, um pouco do que a gente trabalha lá, o exercício da empatia, se coloque no lugar do outro, veja-os, e se fosse eu ali, e se fosse um filho meu ali, será que eu estaria trabalhando com ele, ou dando a ele o devido espaço para que ele pudesse se expressar de uma maneira plena e compreensível? Aí o próprio desconhecimento mesmo da nova legislação, que é um negócio, vamos dizer assim, é novo, quando todo mundo fala que o Brasil não tem lei, enfim, para ter um exemplo, LBI 13.146, onde devemos estar batendo na casa da 14 mil, mais ou menos. Então, o Brasil tem lei para caramba, conhecer tudo isso é muito difícil, e talvez quem não esteja familiarizado com a questão da deficiência tenha as suas limitações de realmente conhecer o cabo-arrabo daquilo que é de maior importância, daquilo que vem aí tentar mudar culturalmente, ou formatar uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. E também muito do que a gente observa que, assim, isso, tanto vindo da rede quanto das próprias pessoas mesmo, que às vezes vêm aí acessando serviços, é que você acaba descamando muitas situações que eventualmente poderiam ser resolvidas, vamos dizer assim, de formas administrativas, no poder judiciário, achando, por exemplo, que o poder judiciário ou a dita justiça resolverá o seu problema. Muitas das vezes é aquilo lá, um telefonema, uma conversa, um encaminhamento muito bem feito, uma escuta qualificada, tiraria do âmbito jurídico questões que poderiam plenamente ser, vamos dizer assim, resolvidas dentro do âmbito dos pobres mortais. porque quando a gente invoca o judiciário, a gente está, acho que querendo subir o negra, ou indo para alguma coisa meio endeusada ali, que na verdade de Deus não tem nada, acho que tem mais é de diabo, inclusive. E aí, gente, aqui para terminar, porque já faz cinco minutos que eu recebi o papel que só me faltavam cinco minutos, eu acho que são os grandes desafios que nós temos aqui pela frente, principalmente para poder enfrentar ou formatar aquilo que a gente espera de uma sociedade mais justa e igualitária. Acho que a primeira é a conscientização, e aí essa conscientização aqui eu faço dois vieses para ela. O primeiro é justamente você ter uma população política e culturalmente muito bem formada, isso vai para todos os degraus, para todos os âmbitos, e aí quando a gente pensa em rede também, é um pouco daquilo lá. Estou por quê e estou para quê? Se assumir uma função pública ou uma função privada com natureza pública, eu tenho que pensar um pouco no meu semelhante, no ser humano que está do outro lado do balcão, olhar as dificuldades, e isso eu acho que a gente só vai conseguir quando a gente tiver principalmente essa mudança desse paradigma cultural de que não existem maiores diferenças, enfim, entre as pessoas, essa coisa toda. Uma coisa que me incomoda bastante, mas que sempre vem, talvez importante, nesta hora, de se reforçar esse termo do igual perante a lei. Por quê? Não era? Nunca foi? Nunca será? Como é que vamos conseguir trabalhar isso? Eu sou filho de um médico falecido já, a coisa de mais ou menos uns 15 anos, e ele pegou muito dessas mudanças legais e ele brincava muito, olha, ele dava o meu plantão ali no pronto-socorro de Santana, ele reza para, por exemplo, não chegar no meu plantão uma criança, um idoso, uma mulher vítima de violência, um índio, ou o que quer que seja, quem que eu vou atender primeiro, quem é mais igual perante a lei? E aí eu, acabando a faculdade de direito, eu brincava com ele, eu falava, não, o que tiver é uma pior condição de saúde. Ele era mais, se a gente compensar uma sociedade, em que muito segmentada, a gente corre um grande risco de ir lá na frente, enfim, só administrar exceções, não vamos ter mais regras. E também outra coisa, aí mudando um pouco o vértice, quando se fala no acesso universal, não resta dúvida, tem direito a tudo, que qualquer um na sua melhor condição tenha, mas a gente tem que ter também um pouco do olhar nesse viés especializado. Não vamos ser hipócritas aqui ou demagogos achar que a pessoa tem uma velocidade de compreensão, de entendimento, como qualquer um dos ditos normais. Ele precisa ter uma questão mais paulatina, mais pausada. Você precisa respeitar a velocidade da pessoa. A gente vê muito isso, de repente, lá na Pai mesmo, as grandes reclamações no sistema da educação, por exemplo. E aí, principalmente, quando você pega a educação estadual. Vaga tem para todo mundo. só que assim, qual é o tratamento que o deficiente vai ter dentro de uma escola, por exemplo? Eu me deparei com o caso de Francisco Morato. A criança, seis anos, uma menina, paralisia cerebral, praticamente cega, com deficiência intelectual, cadeirante. Conseguiu a vaga na escola? Conseguiu. ia acostar no primeiro ano e ia no terceiro andar. De escada. Aí você fala, pô, isso é acesso universal? Pode até ser. Mas é especializado, é dentro da necessidade dela, atende aquilo que ela precisa. E aí foi um grande paradigma. A mãe olhou, poxa, eu acho que ela fica muito melhor comigo dentro de casa. Porque eu vou colocar lá, eu vou demorar uma aula para subir e uma aula para descer. Não tem ninguém para levar essa menina no banheiro, ninguém para olhar. Então, sabe, eu acho que a gente também tem que ter essas ponderações e olhar a rede nesse quesito do desafio mesmo. O que vamos fazer para que realmente esse acesso seja dentro dessa universalidade tão cantada a diversos versos das diversas legislações? E aí eu acho que uma coisa também que é essencial e que a gente se depara muito no Brasil, isso em todas as situações, a gente tem um sistema burocrático muito rançoso. Não sei se isso é a igreja dos meus patrícios portugueses, mas a gente vive muito aquela coisa. Os vários exemplos, aqui a colega do INSSD, então, assim, para você ter acesso vai precisar ter a curatela. Então, assim, você vai criando mecanismos de dificuldades, não sei se lá na frente como diria o bom e velho sargentão lá do Tropa de elite, me ajude a te ajudar. Criam-se as dificuldades para lá depois se vender algum tipo de facilidade. Então, acho que seria ideal a rede como um todo e esse debate ser aberto amplo para se pensar em modelos mais eficientes, mais eficazes. E eu acho que principalmente essa coisa, da gente valorizar, da gente entender, da gente ser humano. da gente enxergar o outro como nosso semelhante, como nosso igual, independentemente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade. Porque muitas das vezes lá o nosso serviço se depara com as situações e a gente sabe, as pessoas, principalmente da chamada alta vulnerabilidade social, elas têm as suas dificuldades de expressão, inclusive. E muitas das vezes isso não é relativizado, isso não é, enfim. E aí, ele chega até num que de decepção, né? Olha, poxa, mas você me mandou para aquele lugar, aquele lugar me maltratou, mas o que que aconteceu? Ah, não consegui nem falar com a pessoa, a pessoa nem me deixou falar. Porque a gente tem que ter o nosso coração um pouco mais aberto, ser mais afetuoso, e quem sabe as sementes de agora darão bons frutos para o futuro, que talvez, numa perspectiva bem otimista, daqui mais ou menos o Brasil é novo, estamos com os nossos 500 e poucos anos, quando a gente chegar mais ou menos com 1.000, 1.200 de história, social principalmente, bem informada, a gente possa aí talvez integrar os grandes índices de desenvolvimento humano e cultural. Minha gente, antes de terminar, eu vou passar um recado, talvez de interesse, né? Nós lá da Pai de São Paulo, em conjunto com a Universidade de São Paulo e a Universidade do Estado de São Paulo, vamos promover agora na próxima sexta-feira, dia 29, das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, um encontro aqui na Secretaria de Justiça, do ladinho do Pátio do Colégio, número 148, que vai tratar da sexualidade e a pessoa com deficiência. Recebi agora, há pouco, que restam pouco mais de 30 vagas, quem tiver interesse, a inscrição tem que ser feita pelo meio eletrônico, através de um e-mail que eu vou passar para vocês aqui. É i de igreja, a de amor, m de navio, e de escola, iane.oliveira, arroba, apaisb.org.br. Para que seja de fato concretizada essa inscrição, no e-mail a pessoa vai se identificar com o interesse de ir para esse encontro, e aí vai colocar o seu nome, pertencente a qual organização, qual a função, deixar o e-mail e o telefone de contato. Isso é uma coisa que lá na Bahia, que também foi tema, a questão da sexualidade da pessoa com deficiência, principalmente, é um negócio que vem nos incomodando e que tem que ser trazido para a discussão mesmo, porque ainda a gente vive muito com aquele modelo do ele não pode, ela não pode, isso para ele é errado, como se isso não fizesse parte da própria natureza humana. Agradeço a paciência em vocês, espero que a Bahia não seja tão imposto para o que foi de hoje. Obrigado. Obrigada. É só esclarecer que, assim, não precisa ser curatelado para acessar o benefício, na caso de pensão por morte para maiores de idade, se ele for curatelado ou isenta da perícia médica do INSS, porque ele já passou por uma perícia médica. Acho que é importante só estar esclarecendo, tá? Obrigada.